Boa tarde, agora são 17 horas e 44 minutos, nós estamos saindo aqui das redondezas de Torino na Itália, carregamos aqui uma mercadoria por Lidl de Espanha, uma mercadoria que veio da Áustria, essa é a globalização aqui dos países, né? Pois é, então nós vamos virar a noite aqui hoje, tudo correr bem, se o domingo de manhã nós estamos em casa. Mas esse vídeo que eu vim fazer aqui hoje é para esclarecer umas coisas que andam aí, que a gente vê na internet, que a gente vê aí nas redes sociais, não vou citar nome porque não pode citar nomes, mas ontem nós tivemos discutindo aí num grupo de amigos, de uma certa pessoa que fez uma comparação, o que compra com 10 euros em Portugal e o que compra com 10 reais no Brasil. Primeiramente que a comparação não pode ser feita desse jeito, lógico que 10 euros, 10 reais não vale 10 euros, 10 euros não vale 10 reais. Então, se a pessoa fizesse a conta, compra com um valor de 10 euros em Portugal e o que compra com um valor de 10 euros no Brasil, que hoje está dando 52, 53, 54 reais, não sei, conforme o câmbio. Então, sempre que você vê valores, seja em euros, seja em dólares, seja na moeda de que país que for, você vai na internet, você vai na internet, pesquisa, quanto é que está o valor daquela moeda e faz o valor do câmbio, para você ver quanto que vale, se vale mais, se vale menos e etc. Porque uma pessoa fez um vídeo mostrando, mostrando que com 10 euros ela comprou ali uns 8 itens. E aonde no Brasil com 10 euros só comprava uma lata de óleo. Então, com 10 euros não, 10 reais. E a conta não pode ser feita desse jeito. A conta não pode ser feita assim. Então, você tem que ver quanto é que vale o dinheiro. Claro que o euro vale muito mais. Tem mês que vale mais, tem mês que vale menos. 10 euros, né? Já valeu 6, 6.1, 1 euro você comprava 6 reais. Já teve época que com 1 euro você só comprava 2 reais e 20. Então, isso depende do câmbio, depende do, da, como é que é? Lá das tabelas que tem aí no mercado e etc. Então, o que acontece? Se você quiser fazer uma comparação, mais ou menos, mais ou menos, você tem que fazer a comparação relativa ao salário. Com um salário mínimo, você compra X lata de óleo no Brasil. Com um salário mínimo de Portugal, você compra X lata de óleo. Então, você vai comparar, vai e você vai ver o poder que é objetivo, o que você compra mais, o que você compra menos. Creio eu que no Brasil tá mais caro. As coisas aqui também não tá barato não. As coisas aqui também tá muito caro. Mas a conta não pode ser feita. Aí eles perguntam pra nós. Quanto é que tá a gasolina aí na Europa? Qual país você quer saber? Qual país? Porque cada país tem um preço. Como no Brasil tem um preço, em outros países da América do Sul tem outro preço. No Estados Unidos tem outro preço. Na França tem um, na Itália tem outro. Tem que saber o país que você tá pra saber o preço. Lógico. Não é? Então, você faz essa e essa e essa comparação que eu tô te falando pra você ter mais ou menos uma ideia. Então, a pessoa vem falar assim. Ah, mas... Porque com essa comparação que essa pessoa fez, essa rede social, nós fomos lá pesquisar, vamos lá ver os comentários que tinha lá no negócio. Então, tem gente falando, vou fazer minhas malas e vamos embora. Vou viver. Porque com esse valor aí que faz o mercado, as coisas tá baratas demais, compensa viver aí. Se engana. Porque aqui você ganha em euro e gasta em euro. Você não ganha em euro e gasta em real. Isso seria bom. Mas não é assim que funciona. Então, não se enluda com esses vídeos, esses mini vídeos, essas coisas postadas aí nas redes sociais, em todas as redes sociais que tem aí, que eu não vou citar nome porque creio que nem pode citar. Não é? Não caia nessa besteira, não caia nessa ilusão. Porque é o seguinte, aqui, vou falar em Portugal porque o vídeo comentado foi feito em Portugal. Eu já não moro em Portugal, já morei em Portugal, mas não moro mais em Portugal. Vou a Portugal toda semana, quando vou em casa, é vizinho e tudo, mas não vou mais. Então, é assim, hoje em dia, você morar em Portugal, qualquer apartamentozinho que você vai alugar, é 450, 500, 600 euros. Então, lembra que 100 euros tá valendo 500 reais. Então, um apartamento de 600 euros, ele tá valendo 3 mil reais. Então, o cara tem que pagar um aluguel de 3 mil reais por mês. Você paga 3 mil reais de aluguel por mês no Brasil? Só se for um condomínio de luxo e alto luxo, creio eu. Então, a conta não pode ser feita assim. A conta tem que ser feita em cima daquilo que você ganha aqui e aquilo que você gasta aqui. Então, vamos botar aqui, o cara, nós vimos aí, ai, motorista que tá ganhando 6 mil euros por mês. Eu queria saber aonde. Porque eu também queria ir lá trabalhar pra ganhar 6 mil. Também queria ir lá ganhar 6 mil, mas a gente não ganha. Então, se você botar a conta de uma pessoa que vem pra Portugal hoje, trabalhar de motorista, começar a ganhar 1.800 euros a 2 mil euros, aí o cidadão faz as contas, 2 mil euros, 12 mil reais. Caracas, meu. 12 mil reais é um bom salário. Eu ganho 4, 5 aqui no Brasil. Vou pra lá. Vai me sobrar 7 mil reais todo mês. Eu mando 1.800 euros pro Brasil todo mês. E com 200 euros, que vai me dar 1.000 reais, eu vou viver lá. Não vai não. Não vai não, porque só o aluguel da casa é 500 euros. Mais a luz, mais a água, mais a internet. Internet de casa, mais o telefone, mais o transporte, mais o supermercado. Quanto é que vai sobrar no fim do mês? Faz as contas. Faz as contas. Sem contar o tempo que você vai demorar pra legalizar aqui, né? Ser motorista de caminhão no Brasil, tô falando de motorista de caminhão. Ser motorista de caminhão no Brasil, quer vir trabalhar de motorista de caminhão aqui. Não é chegar aqui e numa empresa começar a trabalhar. Lembra que você tá em outro país. Tá até em outro continente. Fala outra língua. Código de trânsito é tudo igual, mas as leis são um pouco diferentes. Você tem que chegar aqui, se legalizar, ir pro SEF, tribo estrangeiro e fronteira, registrar seus documentos, fazer número da segurança social, que seria aí o seu INSS, sei lá o quê. Você tem que esperar pra depois trocar a carteira de motorista. Tem país que não troca. Você vai ter que quitar outra aqui. Isso tudo, ó. Tem custos. Então pensa bem. Vai aí nessas pessoas aí que publicam as coisas pra ganhar visualizações. 50 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão de visualização pra ganhar aí uns dólares aí dos canais que sejam, pra ganhar aí patrocínio de outras coisas. Então não se ilude com isso não, meu jovem. Procura saber. Pra depois, não vim fazer aí cagada, né? Depois vem, junta as malas, vem e chega aqui e a realidade é outra. Eu já vivo aqui, vai fazer esse ano, 23 anos. E nada foi fácil. Foi muito difícil. Então, hoje, nós trabalhamos nessa empresa aqui, já vai fazer 8 anos. Temos aqui nossa rotinha fixa. Mas não tem regalias, não. Não tem regalias, não. Tem carro, mais ou menos, pra andar. Tem casa própria, que deve ao banco, que tá financiada. Mas não é você chegar aqui num mês, dois e vai comprar isso, não. Não é num ano, não. Porque aqui, a gente não encontra euros no chão, na beira da calçada, embaixo das árvores, das folhas, quando cai, não. Tem que ralar pra conseguir, meu jovem. Tem que fazer economia. Mas muita economia. Sabe? Não tem festas, não tem churrascos. Churrascos. Lá, uma vez em outra, que é uma carninha em casa. Festas, fim de ano, viagens, passeio. Uma vez no ano, nas férias. Uma vez no ano. É aí. Nós aqui, uma semana descansa 24, a outra 45. Aí eu fiz 24 na estrada. Não fui pra casa. Vou pra casa semana. Vou chegar em casa domingo de manhã. Terça-feira de manhã eu tô aqui andando de novo. Poxa vida, patrão. Vou sair terça-feira de manhã, quarta-feira é meu aniversário. Queria passar em casa. Toca andar, minha filha. Você ficou dois dias em casa, acabou a sua folga. O dia que tiver uma consulta médica, um dentista, tem que programar. Ligar pra empresa, ver o patrão certinho. Aí ele faz o revolte, troca o furgão com o outro, com o outro, sei lá. Trocou, toca andar de novo. Olha, agora dia... Que dia foi que eu fui no médico? Até esqueci agora. Dia 26. Acho que foi. Eu tinha uma consulta médica. Cheguei. Fui ao médico. Consultei a meio-dia. Acabou a consulta. Ele, ó. O caminhão tá carregado pra sair. Que hora termina às 45? Às 9 da noite. Daí às horas da noite já estamos nós viajando de novo. Mas 10 horas da noite, sei de casa, tá trabalhando. Ué, é o horário, é a lei. Tem que ser assim. Então não acredito em muitas coisas que vocês ficam vendo aí nessas redes sociais, não. Porque as pessoas estão te enganando. Outra coisa. Tem pessoas aí que entram aí nos grupos de amigos, grupos de redes sociais aí e tal. Ah, você quer vir pra quê? Eu consigo pra você. Eu ajeito, eu arranjo aquele jeitinho especial, né? Arranjo um jeitinho aí. Eu tô te cobrando aí 20 mil reais, 5 mil euros, 4 mil euros. Eu chego aqui, eu ajeito a papelada, tô comendo lugar pra você morar, trabalho. Aí você, daí do Brasil, feito um pato. Deposita o dinheiro aqui na conta do cara. Junta as suas malas, pega a mulher e os meninos. Vende tudo que tem no Brasil. Vende a casa, vende os móveis. Vende o carro, ou seja lá o que for. Ou deixa a dívida no banco pra pagar. Pega o dinheiro emprestado com o cunhado e vem embora. Quando você salta no aeroporto, você pega o seu telefone e liga pro cara. O cara não te atende. Você liga pro cara, o número existe, tá desligado. E aí você vai fazer o quê? As suas malinhas? O chão? O que você vai fazer? Teve amigos nossos que aconteceu isso. Aí os caras vai desesperado naqueles grupos que conversam com a gente durante todos os dias aqui. Que a gente bate papo todo dia. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu cheguei aqui e a pessoa que prometeu me buscar não veio me buscar. E olha, a única coisa que a gente consegue programar aqui pra ir e olha lá, é consulta médica. Consulta médica. Mesmo assim, eu tive que adiar minha consulta duas vezes. Porque voltei pra trás, as cargas não combinou, não deu certo. Deu o dia da consulta, eu tava na estrada. Fazer o quê? Liga pro hospital e adia mais pra frente. Não tem. Não tem essas regalias. Vá pra casa, fica três, quatro, cinco dias em casa. Não tem disso não. Entendeu? Então, o videozinho de hoje é só isso aqui. Só pra dar esse recadinho. Pra você não se iludir. Presta atenção. Veja o que você tá vendo. Entendeu? Muita propaganda enganosa aí. Propaganda aí que ganha cinco mil, que ganha seis mil. Que é isso, que é aquilo, que é não sei o quê. Montão de vantagens. Presta atenção que a realidade é diferente. Não seja enganado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.